Esse é um dos ensinos que a Santa Vó Rosa sempre nos deu. E ela sempre dizia, nós vamos à igreja também buscar saúde. Buscar forças para servirmos ao nosso Jesus com amor, fé, gozo, alegria e satisfação. E a saúde é necessária para poderem servir a igreja, para cumprir a sua missão de filho de Deus na terra, para realizarem o seu trabalho honesto e ganharem honestamente o seu pão de cada dia. É necessária a saúde. E a igreja, a reunião apostólica é um local favorável para cada um de nós receber tudo o que necessitamos para vencermos nesta terra e neste santo caminho, como reais e verdadeiros filhos de Deus. E também é em nossas reuniões que muitas vezes alcançamos saúde. É o que se dá, irmãos, os milagres. Porque, na maioria das vezes, a criatura, ao entrar na igreja, faz a sua oração, entrega seus problemas nas mãos da Santa Vó Rosa e do irmão Aldo com muita fé. E é ali que seu espírito se abre ainda mais para Deus e faz a sua parte, porque não falhou. Não faltou na reunião, mas até com algum sacrifício ali compareceu, com alegria e bom ânimo. E é quando recebe tudo o que precisa. E muita gente recebe até milagres. Às vezes, até numa reunião de Santa Comunhão. Porque a reunião de Santa Comunhão não é propriamente para curar doença. Porque é o momento em que Jesus alimenta a sua igreja, o seu povo, com o valor eterno do seu sacrifício. Porque o sacrifício que ele fez na cruz está vivo e patente aos olhos de Deus eternamente, em favor de nós todos. Por isso que ele transubstancia, faz a transubstanciação do pão e do suco de uva, para alimentar o seu povo com o seu corpo e o seu sangue. Alimentar a fé nos corações e também unir mais o povo apostólico. Por isso que também é chamado de Santa Comunhão. Porque naquele ato em que participamos do corpo e do sangue de Jesus com muita fé, devoção e santidade, através da nossa vida fiel e através da nossa vida obediente. Que é através da nossa consagração que merecemos a santificação. E se estamos nesse estado de espírito, principalmente ao participarmos da Santa Ceia, o nosso espírito é mais alimentado com todas as virtudes de Cristo. E muitos também naquele ato recebem um milagre para o corpo, porque é plano de Deus. Dar continuidade à vida dos seus filhos, para que sejamos fiéis a ele. E para que o nosso bom exemplo ajude a Santa Vó Rosa a conquistar mais almas humildes. Pessoas sofredoras que estão no mundo em busca de um verdadeiro caminho. Um apostólico que é em tudo fiel, alimentado pelo sangue e pelo corpo de Jesus. Alimentado pelas virtudes e bênçãos do Espírito Santo de Deus. Alimentado com a sabedoria dos céus. Principalmente em nossas reuniões, irmãos. Quando oramos, a virtude da sabedoria desce sobre nós. Como uma bênção do Espírito Santo de Deus. Para que sejamos sábios, prudentes, sóbrios, moderados, sinceros, fiéis. Tendo bom ânimo para sempre servir a igreja, sem nunca concordar com o erro, nem lançar mão das obras do pecado. Por isso que precisamos ser sábios. E em nossas reuniões, a unção do Espírito Santo nos dá sabedoria. Inclusive com o ensino da doutrina. Porque em todas as nossas reuniões é lida uma mensagem que é publicada no boletim interno oficial da igreja. E todas essas mensagens, irmãos, vieram do céu. Só o irmão Aldo, nos 44 anos que serviu a Santa Vó Rosa em nossa igreja, deixou publicado mais de duas mil mensagens em nossos boletins. Então nós temos a palavra da doutrina de um modo perfeito, registradas, inclusive em nossos arquivos. Então quando ouvem a palavra apostólica pregada pelos pastores e a leitura do nosso boletim, com mensagens que nos dão entendimento, que estimulam a nossa obediência, que nos dão mais fé, mais ânimo e coragem. Tudo isso, irmãos, nos traz sabedoria. E na hora em que oramos, no final da reunião, desce do céu diretamente a unção divina do Espírito Santo. E junto com a bênção, o consolo, o ânimo, a paz, a gente recebe mais entendimento, mais sabedoria. Para sabermos até discernir o que é bom e o que não é. Para sabermos nos defender do mal. E para sabermos até como dialogar com as pessoas. Porque um apostólico sábio, ele não discute com ninguém. Não discute. Ele prefere muitas vezes até se calar. Mas não teima e não briga. E a Santa Vó Rosa nos ensinava assim. Porque ela foi a primazia da sabedoria divina entre nós. Ela e o Santo Irmão Alto foram sábios ao extremo. Receberam toda a participação na onisciência divina. Por isso que tornaram-nos dois maiores santos da atualidade. Então, eles nos ensinavam assim. A ter bom diálogo com as pessoas. Mas não ter teima. E não haver briga. E nem discussão. E a avó dizia, quando um não quer, dois não brigam. E muitas vezes ela me ensinava. Em diversas ocasiões, o silêncio é a melhor resposta. Ao invés de discutir e brigar, muitas vezes a gente se cala e em pensamento ora. Pede a bênção da Santa Vó Rosa para nós e para a pessoa que está querendo brigar com a gente. Ao invés de ter raiva, a gente vai ter amor. Ao invés da vingança, a gente vai querer ajudar aquela pessoa. Como um anjo do céu ajuda a todos os que merecem. Nós somos filhos de Deus. Precisamos ter as virtudes de Deus conosco. Agora, se formos briguentos, ficarmos discutindo, ficarmos teimando. A gente não é filho de Deus. Num caso assim. Porque um filho de Deus é na terra a semelhança dos anjos. E um anjo nunca brigou com ninguém. Podem saber. Então, muitas vezes a avó nos dizia. Quando surge uma discussão, o silêncio é a melhor resposta. E ela nos ensinava. O calado vence. Porque mesmo numa hora de grande tribulação, se a pessoa quiser se defender com sabedoria própria, sem depender da graça divina, os anjos não podem lhe defender. Porque a pessoa está sendo orgulhosa. Quer se defender unicamente pelos seus conhecimentos. Então, está desprezando o poder de Deus. que pode realmente lhe amparar e lhe livrar dos ataques do mal. E solucionar aquela briga que poderia ser uma coisa cada vez pior. Porque, às vezes, começa numa briga e pode acabar com sérias consequências. Para ambas as pessoas. Então, a santa avó rosa nos dizia. O silêncio, às vezes, é a melhor resposta. E o calado vence. Por que, irmãos? Porque se formos, por exemplo, atingidos por algumas palavras que nos ofendam, que queiram nos prejudicar e queiram nos prejudicar e a gente se calar e, em pensamento, orar a Deus. Pedir a benção da santa avó rosa. Em pensamento. Pedir a graça do primaz. Irmãos, entregando o problema nas mãos deles, eles têm campo aberto para nos defender. E eles não nos defendem com vingança, nem com maus sentimentos, não. Mas eles dominam o nosso espírito e, muitas vezes, por amor a nós, podem dominar o espírito da outra pessoa, que está irada, raivosa, odiosa contra nós. E eles, então, nos livram dos ataques do mal. Vejam o que é ser sábio. E essa sabedoria, irmãos, a gente recebe especialmente em nossas reuniões de culto. É um momento sagrado as reuniões da igreja apostólica. Tanto em nossa sede, como em nossas congregações. Prezados irmãos, agradeço muito a atenção de todos. E peço que, na próxima semana, estejam atentos conosco. E meditaremos mais nos mistérios dos céus. E como a Santa Avó Rosa conseguiu restaurar na terra esta igreja verdadeira. E como o irmão Aldo conseguiu nos levar de vitória em vitória. E deixar este povo preparado, herdeiro do reino do céu. Que estes santos de Deus vos abençoem. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto